Olá comandantes, sejam bem-vindos de volta ao Vitória 2 com França. Há aqui uma grande guerra entre a Prússia e a Áustria e seus respectivos aliados. Parece que o equilíbrio das forças está ela por ela. A Áustria, que é aqui o maior país, seguido da Bavária, em termos de poder militar de um lado, e depois temos a Prússia, mas a Espanha também muito parecidos. Portanto, a Espanha vai ser um grande aliado da Prússia nesta guerra. E o facto é que eles já estão aqui na Península Itálica. Desde que eles não se metam aqui com estes dois, que são meus aliados. Eu vou tentar sair aqui aliado do Afeganistão. Vamos tentar, então, aqui aumentar o nosso poder. Vamos tentar, então, aumentar o nosso poder. Já temos bastantes soldados. Precisamos de melhores fábricas. No início elas não são grande coisa, realmente. Precisamos de mais tudo. Aqui estamos a tentar recrutar mais clerks. Desculpa, claro que se também dão ali um bónus interessante. Pluralidade também dá um bónus muito bom. Aqui para a nossa research. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos aumentar ali um bocadinho os impostos. Ah, pronto, isto já está. Agora, devemos ir para onde? Isto aqui seriam só 10 mil. Vamos para aqui que nós precisamos de um bom exército também. Vamos lá. 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 Nova Guerra. Nós já podíamos anexar aqui Nord Rhein. Ainda por cima a Prússia acabou de ter uma guerra. Qual é que é o poder da Prússia? Poder militar 60. Nós temos 114. Ainda podemos ter muito mais do que isso. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Vamos fazer isto. Memora 300 dias. Enquanto isso nós vamos fazer aqui uma nova brigada. Agora o que é que eu quero? Quero um cavalo destes. Um destes. Um destes. Dois de artilharia. Dois cavalos destes e... Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Eles agora vão fazer e eles vão se juntar aqui em Verdun. Depois aqui no Mar do Norte vamos fazer mais uns Commerce Raiders. Pronto, vamos nos preparar para a guerra. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, dez, seis, quatro, cinco. Um, dois, quatro, cinco, cinco. Aqui temos dois mil já. O voto universal não era mau. Já vamos fazer voto universal. Isto atrai mais imigrantes. Neste momento a nossa malta anda a fugir para os Estados Unidos. Eu não sei porquê, nós temos aqui uma qualidade de vida do Caraças. Nós neste momento temos 216 mil, a Prússia tem 67, depois eles acabaram de ter a guerra com a Áustria. Eu acho que nós estamos muito bem preparados. E o nosso novo abrigado já está aqui. Faltam 140 dias, fomos detectados. Não há problema. Não há problema. Não sei porquê que recebi aquela mensagem. Bem, vamos continuar a apostar aqui no exército. E agora já podemos fazer isto. Mas enfim, vou deixar para já os nossos capitalistas. Fazer os caminhos de ferro porque nós precisamos do dinheiro todo para a guerra. E agora já podemos fazer o dinheiro todo para 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 Amém. Amém. Vou costurar aqui a minha super linha Maginô. Faltam 51 dias. Faltam 51 dias. Em princípio a minha marinha será a superior à deles. Eles querem me roubar ali na marca. A gente já vai ensinar a Prússia quem é que manda aqui. Quanto é que falta? 25 dias. Para que você tenha 34 brigadas nós temos 61. Vamos construir uma. Acho que estamos bem. Então podemos ainda construir mais uma. Um destes. Um destes. Um destes. Um destes. Um dois destes. Um dois destes. Um dois destes. Um dois três quatro. Um dois três quatro. Um dois três quatro cinco. e vamos fazer ainda mais outro exército e agora é uma questão de esperar aqui 12 dias e depois declarar guerra ok já temos o caso belli vamos mandar este homem para ali e vamos declarar guerra vamos chamar os nossos aliados todos aceitar e vamos conquistar norte de raio o Brasil juntou-se Suíça juntou-se juntaram-se papais juntaram-se e a Rússia também e temos aqui um poderio militar do caraça de Estados Unidos eles não são nossos aliados não eles não vão aceitar agora que nós estamos em guerra mas pronto temos aqui malta que chegue ok, primeira batalha parece que nós vamos ganhar isto à vontade eles entretanto devem mobilizar Parma Parma quer uma aliança não sei certo, por já estamos a ganhar este exército pode vir para aqui nossa marinha vai combater aqui não sei se a nossa marinha é grande coisa ou não em termos de qualidade mas vamos testar já isso entretanto os nossos aliados estão aqui também mais um combate ganho ok, a marinha vai a caminho dinamarquês também estão aqui a conquistar o norte os suíços também esta parte já está vamos deixar a nossa marinha ali temos aqui muitos inimigos bom que eles foram para a Rússia é interessante eles foram para a Rússia nós vamos atacar aqui esta malta toda a Holanda desta vez não se pôs na guerra o Frankfurt também está em guerra connosco já lá iremos já estamos a ganhar isto tudo enquanto isso vamos só aqui ao Afeganistão mais um outro atalho ali em cima estamos a ganhar sem problemas aqui já está, vamos para, pode ser para aqui estes podem vir para aqui pronto, aqui já está, vamos para Frankfurt com este entretanto vamos ganhar aquela batalha a guerra está a 0% 0% ganha, vamos para aqui entretanto ainda não temos aqui o nosso novo exército e por já ainda só temos exércitos profissionais ainda não tivemos que ir buscar aqui mobilizar a nossa população civil é muito bom, estamos aqui a ganhar também esta batalha outra vez contra o Adolfo de Knorr o Adolfo tem que ir fazer umas é sopas ao invés de estar aqui na batalha aliás foi depois desta derrota é que ele deixou o exército e criou uma companhia alimentar já está também vamos para mim Dan boa Mecklenburg já quero White Peace tchau vamos trabalhar na nossa artilharia e vamos para aqui falta ainda Frankfurt esta batalha está difícil contra o Knorr esta batalha está difícil está difícil esta batalha está difícil esta batalha está difícil esta batalha está difícil esta batalha é um general do caraças agora é que eu estou a ver vamos para aqui primeiro estava aqui a perder isto estava mesmo a ver que ia perder isto agora é que eu vi eu tinha esquecido completamente que Espanha era aliada eu falei que o Brasil já não está aqui a mandar alguém eu tinha me esquecido completamente vamos por vamos por esta malta aqui vou ter que mobilizar mas para já se eu conseguisse trabalhar com estes aqui era melhor mas enfim tem que mobilizar malta bem se vocês querem saber esquece-me completamente Espanha estava só aqui a pensar na Holanda e isto aqui a correr muito bem mas Espanha não é portanto nós queríamos voltar para trás de qualquer maneira acho que os nossos aliados e talvez não também não podemos tirar muita tropa daqui estes filhos da mãe bem a malta da mobilização talvez consiga tratar de Espanha mas pronto vai ficar para o próximo episódio já sabem deixa aí o vosso like e não se esqueçam de subscrever para acompanhar o próximo episódio nós vamos conseguir tratar de Espanha e da Prússia e ao mesmo tempo com a ajuda aqui dos nossos grandes aliados brasileiros russos estados papais essa malta toda vai nos ajudar aqui a recuperar o sul de França porque eu estava completamente distraído enfim pronto esse outro a volta não é este foi a vitória 2 fica bem